Vou arranjar um pé de coelho que tira o azar O que nos acontece e só depende se é dia de azar ou sorte Como sonhar que tá voando e cair da cama Ou se casar com mulher feia sem ganhar o doque Se acabar o casamento no pé do altar Na pescaria da lagoa só tira a caçote Como vestir a domingueira no fim de semana Passar a noite no farró e não dançar o chate Vou arranjar um pé de coelho que tira o azar Vou comprar uma ferradura pra mudar a sorte Vou arranjar um pé de coelho que tira o azar Vou comprar uma ferradura pra mudar a sorte Quero fazer uma promessa com todos os santos Pra acabar com esse encanto de rincabulado Vou colocar na minha porta um pé de arruda Pra acabar com a inveja e o mau olhado Quem não quiser acreditar verá que nada muda Quem acredita faça tudo e veja o resultado Vou mandar tirar o quiso de uma cascavel Vou amarrar no meu pescoço e deixar pendurado Vou arranjar um pé de coelho que tira o azar Vou comprar uma ferradura pra mudar a sorte Vou arranjar um pé de coelho que tira o azar Vou comprar uma ferradura pra mudar a sorte Depois que fizer tudo isso sua vida muda Passa da água pro vinho se quebra o pote Vai comprar um carro novo e ganhar um seguro Casar com mulher bonita e receber o tonto Vai ganhar na loteria mesmo se jogar Vai tirar a cara e coroa e zombar da sorte Vai passar a noite inteira dançando forró Coladinho na morena cheirando cangote Ai meu filho, tô dentro, viu? É lindo e massa, ó Menino, meu amigo Chico Botete tá aí fazendo a festa Olha só, Danilo, vem se nunca vou desenrolar Vem mesmo, Tiago Eloy e Danilo na sanfona Ai, isso é bom demais E Arão, poeta, Arão Timóteo, ô poeta É uma obra de arte, ô poeta Arão Timóteo é bom demais, ele E 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 Arão Timóteo é bom demais, ele